Oi, eu sou a Fabiola Raiper e vejo agora as principais notícias da semana. E a semana começou com fortes emoções. A briga do Giannichini com o ex-empresário dele, Daniel Ferreira Martins, está rendendo. O Giannichini entrou na justiça contra o Daniel, querendo de volta o apartamento que ele havia dado para ele no Rio, uma cobertura. E vou até pegar o papel aqui para ler para vocês, um trecho do processo diz o seguinte. Está claro que o requerido é o Daniel. Então está claro que o Daniel, sem saída, preferiu o caminho mais fácil da insinuação maldosa como forma de fazer parar as cobranças do requerente, o requerente é o Giannichini, ou seja, preferiu tentar amedrontá-lo com um escândalo de cunho sexual. Em outras palavras, o ex-empresário está ameaçando o Giannichini, dizendo que houve algo a mais entre eles do que a relação profissional. E agora tem uma da Thaís Araújo. Ela está evitando da entrevista, está fugindo de jornalistas, por causa das críticas que foram feitas a ela em relação à novela Viver a Vida. Ela foi muito criticada durante a novela, porque o papel dela como Helena não convenceu. Ela não conseguiu dar vida ao papel do jeito que se esperava. E ela está evitando falar com os jornalistas, porque não quer ouvir dizer que a Aline Moraes roubou a cena, que tomou o papel de protagonista dela, essas coisas todas. Durante a novela, ela chegou a chorar até lá no Projac, e o pessoal lá até evitava mostrar revistas e jornais para ela não ficar mais chateada. E a história da Débora Seco com o Roger continua. Como eu havia mencionado no blog, os dois voltaram. Só que os amigos e familiares da Débora são contra. Então não estão concordando com essa volta, não. Só que ela não deu ouvidos para ninguém e está com ele. O que eles acham é que o Roger Flores não é flor que se cheire. Ele foi visto, foi flagrado, beijando uma menina de 16 anos. E teve novidade na Band essa semana. O Raul Gil saiu de lá, gravou seu último programa e está de mudança para o SBT. Ele andava insatisfeito na Band, porque todo sábado, vira e mexe-o, a Band ou encurtava ou tirava o programa dele do ar para colocar atrações esportivas. E o SBT, que é o Raul Gil, para o lugar do Netinho de Paula, nos sábados à tarde. E teve essa reajusta na RedeTV. A Luciana Gimenez está comprando a briga da Renata Banhara com a Flávia Noronha. A Renata andou falando mal aí da Flávia Noronha, que é a nova apresentadora do TV Fama, porque a Flávia disse no TV Fama que ela deu o golpe do baú ao ter um filho com o Franca Guiara. A Luciana Gimenez, que não vai muito com a cara da Flávia, chamou a Renata Banhara para o programa dela e só faltou declarar a amizade eterna. A briga está feia aí nos bastidores. E essa Flávia Noronha está arrumando a amizade com todo mundo. Além de ter puxado o tapete da Iris Stefanelli, agora ela acusou os maquiadores de sumirem com a bolsa dela. Vai ter até abaixo assinado lá. A briga está feia. E a confusão continua no saia justa do GNT. A Maite Proense e a Marcia Tiburi, que andaram se estranhando, tentaram fazer as pazes, mas não conseguiram se acertar. A Mônica Valdivogo até ficou do lado da Maite Proense, a Márcia chorou. O programa vai ficar fora do ar por tempo indeterminado. E o que, na verdade, a mulherada não fala mais a mesma língua. Bom, por hoje é só. Semana que vem tem mais. E um beijo para vocês. Depois. Vamos lá.